Aqui nos estúdios do programa, ela, a Marise Vanzin, que vem representando a Zero Açúcar, diretora da Zero Açúcar Fitness em Cascavel, pra contar pra gente sobre a corrida que logo tá chegando, inclusive no próximo fim de semana aqui em Cascavel. Excelente tarde, seja bem-vinda. Isso aí, Thais, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando um pouquinho aí da nossa quarta edição já, né? A corrida Zero Açúcar, então, aqui em Cascavel, já chegando à quarta edição, ou seja, expectativa boa pra mais uma vez aqui em Cascavel ser realizada, né? Com certeza, corredores vindo aí de várias cidades, tá? A ansiedade tá grande aí da galera. A gente tem, inclusive, umas imagens pra relembrar aí a corrida já realizada aqui em Cascavel, da terceira edição, mostrando quase 700 atletas ou superando esse número, né, Marise? Isso, isso, aham. Me ajuda a lembrar, então, como é que foi essa corrida? Foram mais de 700 participantes, né, na nossa terceira edição e a nossa expectativa aí pra esse ano é atingir esse número também, né? Quais os percursos que vocês estimam aí pra galera poder se inscrever? Esse ano a gente vem com uma novidade de percurso, né, a quilometragem um pouquinho maior, 6 e 12 km, né? Nas outras edições eram 5 e 10, então agora a gente vem aí com 6 e 12 aí pra galera. E vale lembrar, Marise, que vocês cuidam muito com a questão do percurso justamente pra que novos adeptos sejam incluídos, né, pra que façam parte da corrida. Sim, o diferencial aí das corridas Zero Açúcar é justamente ter esse cuidado no percurso, porque a nossa intenção é trazer sempre pessoas novas pra corrida, né, pessoas que nunca participaram, que nunca correram e a gente tem muitos relatos aí de pessoas que a primeira corrida foi a da Zero Açúcar, né? Então não tá tão difícil o percurso, é um pouquinho longo esse 6 e 12 km, mas dá sim pra participar, dá pra superar e até dá pra uns passinhos, né, quem não venceu o tempo todo ali correr mais devagar. Claro, se não conseguir correr caminha, né, pra completar a prova. Vale lembrar também, Marise, o local pra inscrição, porque ainda estão abertas as inscrições, né? Estamos com um lote extra de inscrição, né, estamos com muita procura, então a gente abriu um lote extra. As inscrições podem ser feitas nas nossas duas lojas da Zero Açúcar, né, do Rua Riachueli na Rua Pio 12 e também pelo site Ticket Sports. Inclusive, a corrida, a quarta edição da Corrida Zero Açúcar vai ser realizada no próximo domingo, dia 12, com largada em frente à loja lá da Pio 12. Da Pio 12, no bairro da Neva, né, Pio 12 com a Curitiba, né? E aí a gente vai rumo à Avenida Brasil. A localização tá bacana. A partir das sete e meia da manhã, né, Marisa? Sete e meia da manhã largada, mas sete horas já a galera já tá lá agitando. Pontos de hidratação no percurso todo, então de cada dois e... Cada dois quilômetros e meio pontos de hidratação. Então a galera tá super bem pra fazer essa participação. Com certeza. Inclusive, lá no nosso Instagram, Tarubacascavel Oficial, tá rolando uma baita promoção, né, Marisa? É isso aí. A galera acessando lá o nosso Instagram vai concorrer a uma inscrição. E o bacana é que na inscrição já vem esse kit, né? O kit tá maravilhoso, ó, tô até com a camiseta aí pra galera já poder olhar, né? Mas vocês estão acompanhando aí na tela, camiseta, viseira e medalha, né? É o nosso kit aí, muito lindo. Então, chega mais lá no nosso Instagram pra que você possa ver na legenda como participar dessa promoção. Aproveite. Lembrando também que nessa edição, além do pódio, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, tem uma premiação diferenciada. É, esse ano a gente tá trazendo uma super novidade aí, que é uma premiação em dinheiro, né? Então a galera tá disputando aí, tá? Vai ser muito bacana. Muito bem. Então, Grupo Tarobá de Comunicação apoiando este grande evento com muitos inscritos aqui pela TV. A rádio também vai com uma galera correr. É, já vem um grupinho aqui da TV, né? TV e da rádio. Bora se juntar a todos nós, então, com o Grupo Tarobá de Comunicação na quarta edição da Corrida Zero Açúcar em Cascavel. Marise, muito obrigada pela presença, por contar aí sobre a corrida e pra que a galera possa se inscrever. Muito obrigada pelo convite. Nos encontramos dia 12, galera. Corre aí que ainda dá tempo de garantir a sua inscrição. Fechado, então. Encerramos, Marise. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Com imagens da corrida anterior e na sequência que a galera já fique estimulada, fique na expectativa pra participar de mais uma edição em Cascavel. Excelente tarde e até a próxima semana, Marise também. Muito obrigada, muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti